Menino de fome. Menino de fome. Menino de fome. Menino de um passarinho. 100 gramas. 150 gramas. Tá bom, produção? Ah, tá bom. Tá na renta final. É. Tá bom, tá. Fichado. O dia inteiro trabalhando. O que você faz? Trabalha numa revenda de enrolamentos. Explica aí melhor. Ah, tipo, a revenda, as peças são exportadas. Dá cheio. Aí chega lá, o pessoal sepala e eu cuido o estoque. Tipo, destino aonde que o material vai, entendeu? Trabalho duro. É, um pouco. Corrido, né? O dia inteiro. Vai pra cá. Mesmo preparando pro campeonato. E agora eu tô... Entro mais cedo agora, né? Vim direto pra cá. Você entra que hora? Seis da manhã. Então tá quatro horas da manhã pra fazer o aeróbico. Aqui. O aeróbico, faço as marmitas. Você faz as marmitas? Faço as marmitas. E você tem uma filha também? Uma filha. Quantos meses? Sete meses. Você coloca na cama? Não, agora minha esposa sempre trabalha, né? Então... Parou o olhinho pra... Ela saia junto comigo. Seis horas da manhã. Então eu levava na minha irmã. Ela ficava comigo... Meia horinha ali, eu levava na minha irmã. Ela já deixava arrumada, sabe? Levava lá na minha irmã, deixava lá, até a minha esposa voltar duas horas da tarde. A gente levava em casa? Dez, onze horas ali. Meia noite, às vezes. Quatro horas da manhã de novo. E preparação? Preparação. Três meses. Três meses. Agora saiu do serviço, né? Então tá mais tranquilo. Mesmo assim, o dia inteiro fora de casa. Sacrificio. Na minha infância. Você tá sentindo melhor do que quando você ganhou o ProCara? Eu não senti melhor. Tá nervoso? É o ProDebuto. Um pouco, porque... Né? Já era um nível Pro, né? Então... Pouco tempo de trabalho, pelo menos de algum mês de diferença. Eu não sei. Sente aquela ansiedade... Mas... Um pra cima, né? Não tenho fãs correntes. Muito. Como a gente vai ver esse chico aí? O que você acha? Vamos... Vamos deixar ele treinar, primeiro. Vamos puxar um treino dele. Vamos vê-lo no pump. Vamos ver se ela tá valendo 400 reais ali. Pelo menos na porta. Ela tá em venda. Já vou mostrar aí. Ela tá em venda ali na porta. O Robson aí... Pesco. Achou eu chutando pedrinha, agora tá... Tá colocando ela em venda. Já mostramos aí pra galera. O que tá acontecendo aqui? Tá valendo 400... 400 reais, ó. Tá valendo nada no mercado. Deixa eu filmar o olho fechado dele. Meu Deus do céu, mano. Você tá valendo nada já. Olha aí. O que você tem o olho fechado? Não, é que eu tava lendo pra baixo. É a pose da foto. É a pose da foto? É mesmo? Faz aí, Rude, a pose dele. Não vai dar certo. Ó. O cara nunca mais tirou. Não, não. Já tô sozinho. Ele é branco. Ele é branco. Ele é branco. Olha a venda dele ali, ó. Como é que tá aqui na foto. Mesmo, olha. Uma maniquinha. Uma maniquinha. Tá no automático já o vídeo. Você tá... Seguindo... Acorda. Come. Trabalha. Trabalha online. Aí manda atualização. Come. Vem treinar. É automático. Fase automática é assim, né? A gente tá aqui, mas nossa cabeça tá... No plano. O que é que vai fazer agora? O que é que tem que fazer? Qual a sensação do Prodebut? Primeira vez estando no Prode? A responsabilidade. É a primeira coisa que vem na cabeça, porque... Mas se esteja estreia, né, o Prodebut, eu quero botar o meu melhor físico ali. Não é porque eu vou estrear que eu vou me... Inferiorizar. Sim, com certeza. Fazer uma preparação meio a pouco, né? Eu tô... 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 É... Fica aquela ansiedade. Vou confessar que foi a... Acho que a preparação... Nem na minha primeira competição, há oito anos atrás, eu tava ansioso. Como eu tô pra exercitar. É... Então... Eu tô... Realmente agora são quatro dias. Eu tô praticamente no automático pra sábado. Então tipo assim... Eu tô aqui agora, mas minha cabeça tá... Tá lá, sabe? Você lembra do Prodebut seu, Rudy? Lembro. Ah, mano. Tomei pancada, né? E é isso que eu tô... Que eu tô... Não que eu queira. Mas é isso que eu tô me privando. Me blindando, né? Tipo assim... Mano, eu sei que eu tô no comecinho da escada aqui. Eu vou dar o meu primeiro passo no degrau... Sábado. Mas é o primeiro passo. Então é tipo assim... Realmente, eu tô começando. É começando. Foi pancada o seu, Rudy? Tomei pancada. Eu fui subir no palco com as Kenani. Fui com o irmão do Winkler. Todo mundo passou o carro. Mas no ano seguinte, fui acabar por ganhar ainda três Pro Shows. E... Um ano depois? Um ano depois. Assim... Os caras não são super humanos. Você tem que acreditar que... É uma nova etapa. Mas você tem que continuar a acreditar no seu trabalho e ir pra cima. Quem tá em dívida é quem tá lá há muito tempo. Você não tem cobrança. Então você tem que usar isso como uma arma contra os caras que estão no topo. Imagina o Vitor Chaves agora subir. A função dele é colocar o juiz numa posição que dificultar a vida ao ponto de dizer assim... Tá próximo do Diogo? Ou tá melhor que o Diogo? O Diogo todo mundo vai querer a cabeça dele nesse campeonato. Então a missão do Vitor, do Aroca, da molecada nova que tá vindo... É pra dificultar ao máximo. E nada é impossível. Se fossem esses caras aqui, eu acreditava no trabalho e ir pra cima. Porque até o juiz decidir, há sempre esperança. Nada é impossível no Diogo. Um, dois, três, seis, nove, sete, nove, sete, nove, sete, nove, sete. Um, dois, um, dois... Tira o municão fora, tira o municão fora. Tira o municão fora. Você tira o municão fora? Um, dois, quatro, quatro, cinco, parou. Um, quatro, cinco, parou. 6, 7, 1, bora 9, 10, agora as últimas Segura, segura 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Quatro, mais um Vamos embora, quero dois Um Vitor, lado a lado Lado a lado, Vitor Dá sucesso, né? Fizemos isso, fizemos isso Lembra? Sucesso demais Vai 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 Puxa contra mim Vai Puxa contra mim Vai Puxa contra mim Vai Vai Puxa contra Vai Mais um Hoje estou com 9 litros d'água Mano Estimando caixa d'água Real Eu tirei naquela 10 minutos Mano É bem isso mesmo Bebe água daqui a pouco Eu não podia fazer x Mas é assim Finalização Finalização é isso 9 litros de água Em um dia Hoje, amanhã Será 10 É o máximo que eu conseguir Depois de 10 Meu Deus Me afogado Me afogado Me afogado Subiu! Isso! Vamos lá! 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 Eu vejo... Eu vejo muito espírito do Aroca Sendo eu Eu sou o Aroca Absorvia Escutava Executava Sempre no sentido de o Aroca crescer O Aroca cresceu e encurtou espaço pra todo mundo Então você é bodybuilder Quero puxar um pouquinho mais as costas dele O último feedback que a gente teve no Olimpia foi que dava pra puxar um pouquinho mais a água nas costas Então a gente saiu pra Campinas com a estratégia depois do feedback que a gente teve do Olimpia Focar Melhorar nisso pra conseguir uma pontuação melhor Com o campeonato Nove, dez Vai mais cinco! Bora! Não faz! Quatro! Lá em cima! 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 Vou filmar debaixo aqui a visão do juiz Já tá no ponto estratégico Tem que se abrir Vai lá! Se o Prodor Vitor a gente conseguir amarrar ela um pouquinho mais aí A frente dele é muito bonita né? Isso! Vai se olhando lá atrás aí ó! E vai achando 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 Isso é tudo pessoal! Preciso comer! E aí! Tá feliz? Nossa mano! Demais! Assim! Como vocês viram aí O que eu não tô relatando aqui Realmente é a realidade mano! A gente fica Nesse período Contra a nossa fisiologia né? Então pra você ver Eu tô bebendo 9 litros de água hoje cara! Começa a espelir mais água Você automaticamente Já fica mais cansado! Então Com menos sódio Diminui um pouco hoje Então É... Às vezes esse estado de humor Que você vive no começo do vídeo E tudo mais Não é porque mano Nossa que chato! Não mano! Que situação velho! A gente tá antifisiológico Pra chegar na melhor forma física Né? Então Pode ver aqui Depois que deu o punk lá mano A gente começa a se ver Né? Eu me vi agora no espelho Nossa! Chega a dar um ano! Porque você vê que Todo esse esforço que a gente tá fazendo Todas as horas de cardio Toda essa privação calórica Né? Querendo ou não Tô comendo bem Mas É pouco pra Minha demanda energética É... Quando a gente vir no espelho No final das contas O resultado é sensacional E a gente se anima com isso né? Se anima ao ver o resultado E... Vou te falar Como eu falei Eu tô me vendo já sábado Mas eu tô muito feliz Por estar me vendo sábado Sabe? Porque isso aí vai ser Aquele primeiro degrau Que eu tô dando Na caminhada do PRO E assim São oito anos esperando isso Então É comum Ter essa sensibilidade né? Você pô Tá esperando tanto tempo uma coisa De repente tá aqui Nas vésperas Dela E... Tão perto Ao menos o tempo Parece que tá tão longe Quatro dias Mas é tão pouco E é isso Esse é o processo É o bodybuilder E você Tem isso? Pô Muito Eu... O Vitor é um cara Que eu acabei me tornando fã Quando eu conheci ele Conheci toda a rotina dele O estilo de vida A família dele O filhinho dele Assim Eu sou fã número um Do filho dele Até peço pra ele Traz moleque Eu quero conhecer ele E... A gente vem batalhando muito Desde o... A gente tá trabalhando faz um ano E pouco juntos É... E a gente conseguiu ver muito melhor O Vitor é um cara Com muita cabeça aberta Pro aprendizado Então Teve certos pontos Que ali ele me questionava E eu falava Meu, acredita Tenta abrir a visão Pra esse método Que a gente tá utilizando E ele foi sempre muito aberto Ao conhecimento Então a gente viu cada vez... A gente vê o físico dele melhorando Cada vez mais E ele tendo controle Esse mind muscle Que... A conexão Que ele tem pra treinar Eu acho muito foda E a gente vai apresentar esse trabalho Eu trabalho agora em Campinas É o primeiro campeonato do Pro Acredito assim Que o que tiver de campeonato do Brasil A gente vai aproveitar A gente vai estar em todos A gente tem disposição pra isso E... Eu acho que a confiança do Vitor Não é nada de... Assim... Mala Nada É um cara que trabalha duro É um atleta que faz o seu 100% Se o atleta trabalha duro Faz o seu 100% Não tem por... Ele não vai querer competir Pra ficar em segundo lugar Ele vai sempre querer ganhar Então essa garra Essa vontade dele assim Me dá mais vontade Pra gente continuar trabalhando Cada vez mais E eu acredito que a gente pode Chegar muito longe Vai, Hood Boy Saca o shape aí Tem que ver? Tem que ver, tem que ver Saca aí, Hood Boy Sacado não Que o Aronca tá em melhor shape, né? É O que os caras fazem agora? Como é que é? É... Arrasta a mão... Arrasta a mão... Arrasta a mão pra baixo Tem que arrastar a mão pra baixo Tem que arrastar? É, então... Olha a máquina Olha o Piquinho Gatou 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 Só também são me Trata aquele Aia Fibratriz, eu vou... Acho que vai entrar mais seco no clube do campeonato. Agora é... e é sábado? Sábado. A consideração desse futebol é? O trabalho foi feito, dá para ver aí, ele e o Passo. Trouxeram um físico muito mais bem encaixado. Da última vez, no campeonato que eu vi, eu consegui expandir um pouco mais a dorsal dele. Mas claro, vai ter que fazer mais trabalho de off, não ter off. Saiu de uma competição, tanto eu como o Vitor Chaves, já direto, para o pró-debuto. A evolução foi feita em cima do que foi apresentado quando ganharam o cartão profissional. Agora é só no dia do campeonato que vamos descobrir o que os árbitros vão querer, mas o trabalho de casa está aí. Tanto ele, o Vitor, estão fantásticos. Então, recapiado. Muito bem, a Arouquinha melhorou bastante. E o físico do Arouca é muito bonito, né? Embrocado. Embrocado demais, o peito dele fibrado. Eu lembro que a primeira vez que eu vi o Arouca foi no primeiro Rafael Brandão Classic. E aí, tipo assim, não conhecia ninguém aqui. Na hora que eu vi o Nego lá, na hora, eu estava filmando assim, eu passei com a câmera... Que porra é essa? Você lembra daí? Não foi, né? Bem te coberto. Foi você que te cobrei, tá? Não, não. Já era a Trata do Pacho. Já era? Você era a Trata do Pacho, não era? Era do Voaz? Ah, Voaz! Voaz, Voaz preparado. Foi no Verão, né? Foi no Verão. Foi no Verão. Foi no Verão. Mas, você vê, tipo assim, foram três, quatro anos ali, sempre progredindo, progredindo. Então, eu acho que o Arouca e o Vitor são a nova leva dos bens físicos e profissionais, que vão representar muito bem, não só nas equipes, mas no nosso país também. E assim, não tem bens físicos e negais no Brasil. É, nem, nem. Não tem. Mas na gringa é solidário. É verdade. Vocês pensavam que eu estava na zoeira, é sério? É verdade. Não tem, mano. É sério isso. Então, é um destaque, tá aí. Faz diferença. Nego bonitão ainda, né? Tem um... Tem um grande cabelo? É. Pra cima, né? Representar... Afro. Tá com o cabelo black, né? E você, Arouca? Feliz? Ah, tô muito feliz, cara. É um sonho, né? De estar entre as melhores aí. Representar o Brasil também. Então, vamos pra cima. Tchau, tchau.